Litoral Muita música direto Maratona Litoral Muita música direto Maratona Litoral Muita música direto Maratona Litoral Muita música direto Olha o rosquinha. Bate do cabelo. Bate do cabelo. Bate do cabelo. Voltei no tempo que eu ia nascer Maratona Litoral Muita música Direto sem intervalo comercial As vezes acho que Deus tava bem de boa Dava à toa Foto desse que eu queria você Capriciou tanto o teu sorriso Me dá mentira Monalisa só pra ter glória Fala com isso É que eu quero voltar